Livro Eu, um servo? Você está brincando, autor Charles Suílio. Introdução. Faz mais de dois anos, tenho estado intrigado com certo versículo bíblico, encontrado no relato da vida de Jesus, feito por Marcos. E várias vezes ele tem me inquietado, deixando-me com forte senso de culpa. Em outras ocasiões, ele me tem estimulado. Nos momentos em que me utilizo dele para fazer uma avaliação da obra da liderança, tenho ficado ao mesmo tempo surpreso e espantado. Na maioria dos casos, a verdade nela contida se faz notar pela ausência, mas que pela presença. E mesmo aqueles que deveriam demonstrá-la mais, a comunidade cristã, não é difícil perceber que raramente o fazem. Que verso é esse? Marcos 10, 45. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Que verdade é essa que nos referimos? O que significa ser verdadeiramente servo? Leia o verso mais uma vez em voz alta. Quando Jesus se interessou em explicar a razão da sua vinda para o nosso meio, fê-lo de forma simples e direta, servir e dar. Não ser servido, não colocasse sobre os holofotes no picadeiro central. Não veio para ser famoso, nem conquistar a atenção do mundo, nem se tornar conhecido, importante, popular, nem ser um ídolo, não. E para falar a verdade, esse tipo de coisa o repugnava. No primeiro século foi enorme o número de gente assim, que dogmáticos de opinião forte, indivíduos autoritários, eram encontrados a dúzes. Sempre o são, não é? Havia César, Zeródres, os governadores e os figurões pomposos. Gente como os fariseus, saduceus e escribas, como os quais Jesus cruzou lanças algumas vezes. Chegaram ao ponto de se utilizarem da religião para controlar a vida dos outros. Mas servos, quero dizer, um servo autêntico que se dedicasse sinceramente aos serviços dos outros, sem se preocupar com a questão de quem queria receber os louros, não se encontrava um. Mas antes de que comecemos a apontar o dedo e a criticar o mundo romano pela sua arrogância e orgulho próprio, nós também, aqui na década de 80, temos alguns acertos a fazer. E foi essa espantosa revelação, há cerca de dois anos, que me fez parar onde estava e começar a pensar muito sobre o que é servir. Não que nunca tivesse ouvido essas palavras ou meditado nela vez por outra, mas a verdade é que nunca fizeram um esforço consciente para analisar o conceito do serviço, quer nas escrituras, quer na prática do dia a dia. Não há dúvida que eu não era um exemplo muito bom nessa área. Tenho que reconhecê-lo, para vergonha minha. Para ser franco, isso ainda constitui uma luta para mim. Servir e dar não são gestos que brotem naturalmente de nós. Viver de modo altruísta é uma arte. O que me resultou desses dois anos de busca e esforço tem sido uma grande bênção para mim, tanto que é difícil descrevê-lo com palavras. O dedo do Espírito de Deus foi me mostrado passagens bíblicas uma após outra. Em seguida, ele me forneceu o entendimento delas com interpretação, que se achavam totalmente acima da minha capacidade pessoal. E, por último, assistiu-me à tarefa de fazer a apropriação dos princípios que emergiam das páginas do seu livro santo e a aplicação deles em minha vida. Com notável regularidade, o Senhor fez incidir sua luz sobre certos aspectos da minha vida que se achavam obscurecidos ou em total escuridão durante todo o período da minha vida cristã, iluminando meu pensamento nessas questões. E, dessa forma, foram removidos grandes tapumes que impediam minha visão e meu crescimento espiritual. O desconhecimento foi substituído pelo discernimento. A ideia de ser servo passou a tornar-se um conceito muito belo e até mesmo essencial, em vez de um pensamento temível e estranho. Não apenas o que iria para mim, e esse processo ainda está se desenvolvendo, mas também desejava partilhar com os outros o que Deus estava me revelando. E fiz exatamente isso. Todos os domingos, fielmente, abri meu coração para a minha igreja, uma congregação receptiva e dócil ao ensino, e melhor que um pastor poderia desejar. E a série de mensagens foi aumentando e passou do púlpito da Primeira Igreja Evangelica Livre, em Florenton, na Califórnia, para nossos amigos que nos ouvem pelo rádio diariamente em nosso programa Discernimento para a Vida. Além disso, tenho feito palestras sobre o assunto em escolas evangélicas, seminários, banquetes e outros tipos de reuniões em igrejas, campanhas e em conferências. Quase sem exceção, as pessoas que me ouviram aconselharam-me a escrever um livro, colocando em letra de forma essa consideração sobre o assunto. Quando ainda debatia comigo mesmo essa decisão, Floyd, vice-presidente e diretor da área radio-torial da World Books, revelou forte interesse pela matéria e convidou-me a publicar estes capítulos que aí vão. Quero expressar aqui minha gratidão a Floyd por seu desejo e determinação de transformar esse sonho em realidade. Seu entusiasmo contagiante foi como uma pedrinha de isqueiro, sempre soltando a fagulha do que eu precisava para me dedicar à tarefa de colocar as ideias de forma impressa. E para você, leitor, que acrescenta um comentário final, esse livro é para ser aplicado à vida. Não é preciso que eu tenha uma inteligência brilhante ou seja muito capacitado para que essas verdades se concretizem em minha vida. Mas é essencial que esteja disposto para essas lições aqui gravadas em tinta possam primeiro transferir-se para a sua mente e depois para o seu viver, exercendo nelas uma grande transformação. É necessário, antes que você tenha um espírito voluntário que diga Senhor, mostre-me, ensina-me, ajuda-me a servir e a dar. Se você assumir essa atitude, o processo pelo qual se tornará mais semelhante a Cristo terá que fluir mais suave, mais rápido e bem menos doloroso. Charles Suildo Flutter, Califórnia